Música Eu fui no baile e gostei uma novinha Que me falou que era profissional Eu que sentava, quicava e mamava E eu bolava em cima do pão Levei pra treta, ela achou legal Era só tora na dose fininha Fumou a colher do pé original E na sequência, oi que não pra mim Peguei o whisky pra nós se embrasar Era resenha, fumar e burrar E quando eu comecei a botar Ela se exaltou e começou a gritar Calma, eu devo voltar de volta Só a cabecinha pra eu aguentar Quero ter um brasil no marginal Eu to com o vento de nosso pé Vou colocar na adianta gritar Cê não aguentava então faz seu papel Novinha safada tô senta na pica Sem cara feia pro bica de mel Vou colocar na adianta gritar Cê não aguentava então faz seu papel Novinha safada então senta na pica Sem cara feia pro bica de mel Vou colocar na adianta gritar Cê não aguentava então faz seu papel Novinha safada então senta na pica Sem cara feia pro bica de mel É Zado DJ Má, DJ Má, DJ Má Vai DJ Má, moleque, descula, chata Vai Eu fui no baile e gostei uma novinha Que me falou que era profissional Eu que sentava, quicava e mamava E eu bolava em cima do pão Levei pra treta, ela achou legal Era só tora na dor de fim Fumou a cor, é dupla original E na sequência, oi que dá pra mim Peguei o whisky pra nós se embrasar Era resenha, fumar, se porrar Enquanto eu comecei a botar Ela se exaltou e começou a gritar Ela manda cobertar de verdade Sou a cabecinha pra não aguentar Quero ter um brasil e não imaginar Eu tô com verdade, eu sou pés Vou colocar na dívida, gritar Cê não aguentava, então faz seu papel Novinha safada, tu senta na pica Sem cara feia, por bica de mel Vou colocar na dívida, gritar Cê não aguentava, então faz seu papel Novinha safada, então senta na pica Sem cara feia, por bica de mel Vou colocar na dívida, gritar Cê não aguentava, então faz seu papel Novinha safada, então senta na pica Sem cara feia, por bica de mel Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado